Fala galerinha, beleza? Aqui que eu falo Rodrigo, estamos ensinando mais um vídeo de Otuque Sator 2. Bom galera, no vídeo de hoje estamos aí com o Multiplay aí, com o nosso parceiro aí, amigo do canal aí, ó, o Paulo Vito aí, jogando com nós aí nesse comboiozinho aí. Fala aí Paulo Vito. E aí amigo, beleza? Prazer estar aqui jogando com você hoje. E vamos lá, né? Dá aquele rolé aí. Ó, vou dar uma olhadinha no mapa aqui, ó, rapidinho, pra ver como é que a carga que a gente pegou aí, ó. A gente pegou da cidade aqui, né? De Linz aí, e vamos até Verona aqui, ó. É uma viagem bem longa aí, a gente já andou um pequeno trecho, ó, como vocês estão vendo, ó. A gente parou no posto aqui, então vambora continuar aí, porque a viagem também é um pouquinho longa. Eu tô de Scania, né? Nosso amigo aí tá de... tá aí, né? De Mercedes, então bora aí. Partiu! Tá indo aqui, deixa eu mudar a câmera aqui, beleza, partiu, vambora. É uma viagem, como eu falei, grande aí, galera. Mas é, vamos ver se a gente consegue acelerar aí e fazer ela aí no... E terminar ela aí nesse vídeo, né? Pro vídeo também não se estender muito. Vamos deixar o... Paulo passar aí, gente. Pode passar aí. Passe aí, viu? Ó, a gente pegou uma carguinha, não ficou maneiro, né? Não combinou muito com o caminhão, uma carguinha, mas ficou maneiro aí, ó. Aí, vamos deixar ele na frente aí e a gente vai acelerar aí, galera. Pra ver se a gente consegue fazer aí, que a viagem é bem longa aí, como vocês viram aí. A gente tá no multiplayer aqui, né, galera? No Europa 1. Que eu gosto de jogar na Europa 1. Que tem também aí, né, galera? O servidor aí, o... Servidor brasileiro aí, mas eu achei muito pá, é muito fraco. Porque o servidor lá, South America, não sei, o negócio assim... Mas só que eu achei muito fraco, galera. Tem poucas pessoas que jogam, eu acho que o máximo é até 500, não sei, se eu não me engano. Então, pouquíssimas pessoas jogam. Então, o American 1, tem mais gente jogando. Então, fica melhor aí de se jogar e de gravar aí. Ó, dá uma reduzida na velocidade aí, doido. Tá longe pra caralho. Esse cano é bom, velho. Tá bem. Galera, eu tô com o scanner aqui 750, 730 e ele tá me passando com uma Mercedes de, eu acho que é 560 motor potente desse... É isso aí, pô, 560. Vai, velho, e eu tô comendo poeira aqui com 730, hein. Ô, louco. Ó, é que a minha carga também é mais pesada, né? Tá, ô, louco, tio. Tem esse detalhe também, né, que passa. Mas vamos ver se a gente consegue entregar aí, né, que o prazo aí tá bem, bem longo aí, distância aí. É que a gente não conseguiu também, galera, uma viagenzinha assim, mais perto aí, mais rapidinha. Foi só viagem longa mesmo. Que às vezes é foda aí conseguir uma carguinha aí, é, pra alugar perto aí, né. Às vezes você tem que ficar procurando numa cidade, procurando em outra. Tá achando essa aqui mesmo, vambora aí, jogando aí, de boa aí. E mais pra frente aí, galera, quem sabe a gente não marca um comboiozinho aí com a galera aí, fazendo uma live aí. Pessoal que curte o canal aí. Vamos marcar aí, pra mais pra frente aí, a gente fazer um comboio aí, no servidor aqui. Fazendo aquela live. Ô, maneiro, Rodrigo. Maneiro, maneiro, maneiro. Galera, vamos fazer aí, eu tô dentro. É, vamos participar aí. Vamos marcar horário, dia que nós vamos fazer. Vamos ver aí, se vocês continuarem curtindo o canal e se inscrevendo no canal, dando aquela moral aí. A gente faz a nossa primeira live aí, jogando multiplayer aí, de boa aí, com a galera aí, beleza? E lembrando a galera aí, né, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo aí, pra estar nos ajudando aí nas redes sociais. Curtindo nossa página lá no Facebook também, que o link tá na descrição desse vídeo aí, beleza? E é nóis. A gente vai ter que dar uma reduzida aqui, mano. Eita, eita, o caminhão tá pulando. Ô, mano, tô batendo em tudo aqui, mano. Passou com tudo aí, ó. Meu caminhão começou a pular na curva ali. Quase que eu bati também. O caminhão, galera, não é o mesmo, né, Scania e Mercedes, mas pelo menos a cor é a mesma, né? Todo preto. Meu, eu tô com a Streamliner, né? Eu acho melhor aí. Eu acho que no jogo, galera, o caminhãozinho melhorzinho que tem, eu acho a Scania mesmo, mais forte, né? O Volvo é, claro, né, que o Volvo é 750, então o Volvo é muito mais potente, mas eu acho que o design da Scania é muito melhor que o Volvo. Então eu prefiro mais jogar de Scania mesmo. Pra mim tá dando umas lagzinhas aqui de boa, mas tá indo. Ó, o maluco passando ali. Aqui, galera, como vocês estão vendo aí, tem vez aí que tá cheio de caminhão na estrada aí, um monte de gente jogando. Mas tem vez que você anda assim, ó, não tem ninguém, o bagulho passa um, dois só. É que depende também dos lugares, né? A galera costuma se concentrar mais numa cidade só, indo pra um lugar só. Então fica meio foda de ver o povo aí. E o que que o nosso amigo Paulo aí tem a dizer sobre o canal? Tá gostando dos vídeos aí? Curtindo aí? Ô, Rodrigo, sempre assiste os seus vídeos lá, cara. Eu curto bastante. É bem interessante os caminhões que você mostra lá, os livezinhos que você faz. Espero que o seu canal vai pra frente aí, cara. Eu sou um mero jogador, não sou no YouTube, como se diz. Só jogo mesmo, mas gosto de curtir os vídeos aí, pô. Tá top. É isso aí, galera. E se você tá gostando aí dos vídeos, galera, não se esqueça. Lembrando a galera aí de se inscrever no nosso canal aí, galera. Pra tá dando aquela moral. E curtir os vídeos também, galera. Vão dando um socão no dedão nesse like aí. Curtindo os vídeos aí. Compartilhando também. Aí nos ajuda mais ainda, beleza? E a gente vai seguindo viagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui quanto mais ou menos a gente já andou. Ó, a gente já andou bem aí, galera. Mas ainda tem bastante ainda. Ainda tem 278 quilômetros. Não vão chegar, não vão chegar. Não vão chegar. Mas eu não quero que o vídeo também se estenda muito aí pra galera aí. Mas vamos acelerando aqui. Enquanto isso aí. A gente... Se a gente fosse sair, galera, lá da cidade mesmo. Aí o vídeo ia se estender muito. A gente já... A gente já andou um pedaço bom até naquele posto, né? Mas ainda tem bastante ainda. Que a viagem, como eu falei, a gente pegou uma viagem mais longa aí. Que foi o que a gente conseguiu no momento aí, né? Mas o vídeozinho tá maneiro. Espero que o vídeo não saia com alguns lags aí, né? Alguns lags, galera. Pode dar que a gente tá no multiplayer aqui, né? O multiplayer é muito louco de lag, né? Costuma dar uns lags doidos dos caminhões aí. Que passam pela gente. Ou dentro da cidade. Costuma dar uns lags doidos aí. Mas é assim mesmo. Espero também, galera, que a internet não caia, né? E nem o servidor aqui, né? Se não vai atrapalhar. Passa no... Ô, Rodrigo, passa no posto aí, Rodrigo. Beleza. O ACC que tá... Fala que tá acabando a gasosa. É diesel, né? Coisa rápida. E o meu, galera? Meu caminhão tá bebendo pra caramba, rapaz. Eu enchi o tanque dele, ó. Olha lá, ó. Já tá... Bebeu bastante já, mano. Scania, tem um motosão, mas bebe pra caralho. Olha lá, o caminhãozinho do... Paulo Vitor aí. Tem um tanque aqui de boa. Dinheiro tem pra encher o tanque. Pegou aquele salve game, né? Cheio das grana e dos caminhões. Tem que rolar, né? Olha lá a carguinha dele, galera. Pequena, leve. A minha é grande e pesada. Nem sei quantas toneladas que é isso aí. 20 toneladas. Mas aquela carguinha lá, não sei também. Pode ser que é mais pesado que a minha. Eu acho que é menor. Ah, o maluco passando, me zinando aqui. Agora de tanque cheio, não é pra continuar, né? Mas vocês sabem aí, galera, que o tanque, quando começa a esvaziar, ele pode ficar no vermelho, piscando ali. Que você ainda pode andar um pedaço bom. Você pode andar aí uns quilômetros ainda, até você poder reabastecer, né? Que demora acabar. Depois que começa a ficar no vermelho ali, ó. Aquela barrinha começa a piscar. E mesmo assim, você pode andar longe ainda que não caba. Mas se cabar também, meu amigo, você tá ferrado. Porque aí não tem jeito, né? Vamos nessa aí, continuar aqui. Que tá 229 agora quilômetros, hein? Vamos ver aí. Tá quase anoitecendo também, né? Já tá começando a tardezinha cair aí. Daqui a pouco a gente vai começar a jogar na noite aí, ó. Vou fazer aqui mais devagar, né? A curva aqui, porque tá foda. O caminhão começa a bater aí nas laterais aí. Deixa eu ver se você vê algum maluco dali. Vem, não. Bora, então. O caminhão tá ruim de fazer curva também. Porque a sensibilidade aqui da direção, eu tenho que mexer nela. Porque ela tá bem fraquinha. Ah, jogando de boa aí, galera, ó. Não tem nenhum maluco aí, né? Passando aí, nem nada. Jogando de boa. Só pra ficar melhor, galera. É só um tráfico dos caras aí. Tipo, dos caminhão, né? Dos outros caras passar assim. E ia ser maneiro, né? Mas já passou acho que dois ou três até agora. Mas como eu falei. Costuma os lugares, tem ninguém jogando naquele lugar ali. Mas costuma ter um monte de gente. É que esse servidor aqui, galera. O Europa 1. Ele é o melhor aí. Que tem muita gente jogando nele, né? O pessoal joga mais no Europa 1 do que no Europa 2. E no servidor brasileiro lá, né? Mas é, dia de semana sim, galera. A gente tá gravando no dia de semana. Hoje é quinta-feira, né? Então por isso que não tem muita gente jogando aí também. Ele pedágio, Rodrigo. Tá, estamos chegando perto, hein? Se fosse aquele sabadão e aquele domingo. Ia tá lotado de gente jogando aí, mano. Mas como é dia de semana, né? A galera não tem muito tempo aí. Ó, passando aqui no pedágio, né? Chegando aqui. Vamos ver quando a gente vai pagar, né? 61, beleza. Aquele comboiozinho. De boa. E a paisagem aqui é bonita, Rodrigo. Pô, que paisagem bonita, hein? É, que é maneiro. Melhor do que isso, galera. Só no... Lá na DLC da Escandinávia. Lá é top, galera. De se jogar. Que elas tem uma parte lá das montanhas. Aí lá é top. E... Galera, a gente tá esperando aí também, né? O... O... Multiplay aí do mapa RBR. No que sair, galera. Vai tá top demais jogar no Multiplay do RBR. Que aí, galera. Vai ser uma coisa boa, né? A gente vai jogar no... No mapa brasileiro. E com a maioria do pessoal brasileiro, né? E o mapa, galera. O bom é que vai ficar muito cheio de caminhões. Muito cheio de pessoas jogando. Que o mapa não é muito grande. Então... Vai dar muita gente jogando no... No mesmo... Indo pro mesmo lugar. Opa, opa. Bati, bati, bati. Aqui. Ó o meia roda aí. Já começou a bater. Vai vendo, galera. Sem querer. Desculpa. Faz parte aí. Quase todo vídeo que eu gravo aí, eu bato caminhão também. Como a galera acompanha aí nos vídeos aí. Ó, as luzes já começaram a acender aí, né? Então já tá começando a... Cair a noite aí. É tardezinha, né? Tô começando a cair aí. Ó, agora tem 182 quilômetros, né? Dá pra gente gravar aí. Eu acho que eu vou gravar até o final mesmo, galera. O vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, mas... Mas vale a pena, pô. Jogando aqui com o parceiro aqui no multiplayer, de boa. Então vale a pena vocês assistirem até o final aí. Já pode ligar uma lanterna também, que tá começando a escurecer. É, tem que começar a acender as lanternas aí. O próximo, galera, que a gente jogar no multiplayer aí... Eu quero ver se a gente pega um final de semana aí. Galera costuma... Encher o servidor aí no final de semana, né? No sábado aí, de noite ou no domingo... O servidor fica lotado, mano. Outro pedágio. Então aí é maneiro. Eles tão com dó de cobrar, não, André. Não, esse trecho aqui tá cheio de pedágio. Opa, vou bater na cancela. Bati na cancela. Não consegui frear a tempo. Ah, o maluco passando lá do outro lado, ó. Vai aparecer na live. Vai aparecer aí também. É, galera, o tráfico aqui de caminhões aqui pra esse lado aqui... Tá meio fraco do pessoal aí, hein? O pessoal não tá jogando muito pra esses lados de cá, não. O pessoal gosta também de jogar lá porque lá de Geneve... Ou na DLC da Escandinávia, pra quem tem aí, né? Que eu vejo muitas pessoas que jogam lá pro lado da DLC da Escandinávia. Muitos brasileiros, né? Que tem a DLC aí e gostam de jogar lá. E pra que esse lado lá, galera? Mais do meio do mapa. Lá pro lado de Geneve... É, hambúrguer... É, hambúrguer... Que esse lado de lá, hein? Porque a galera gosta de ir pra jogar mais, né? Mas é bom também, galera, que não costuma passar uns caras meio loucos aqui... Fechando a gente na hora de ultrapassar... Na hora de ultrapassar também o cara costuma tá bugado... E acabar fazendo merda aqui com a gente... Atrapalhando... Então é bom que a gente pegou uma viagemzinha tranquila... De boa... O Vitor já sumiu aqui na minha frente... Vai vendo, galera... Dando aquela poeira... Tô ficando olhando pra trás muito não, senão eu bato. Você tá dirigindo com a câmera do lado de fora do caminhão? Sim. Coloca a câmera do lado de dentro, cara. Você não acha melhor, não? Ah, eu gosto é terceira pessoa, cara. Você vai só receber uma paisagem boa. Ah, aqui também, é a câmera do lado de dentro também, pô. Você tem um retrovisor... É isso, mano. Você vê o retrovisor ali de boa. Vê tudo. Aqui, galera, tem tipo uma ponte aqui, ó. Elevada aqui, ó. Grande pra desgraçar, ó. Opa, bati, bati, bati na lateral, mano. Bati na lateral, o caminhão tá dando quebra de asa. Ô, louco, mano. Ô, louco, deu quebra de asa. Vai vendo, galera. Ô, louco, meu. Tombou, tombou, tombou? Não, não. Não, deu quebra de asa aqui, galera. Ô, louco, mano. Bati na... Eu fiz a curva ali com tudo ali, bati na lateral ali. Deu quebra de asa umas quatro vezes. Ô, louco. Vai vendo, galera. Multiplay com quebra de asa. Ô, louco. Mas tá bom que a gente não tombou, galera. Se tombasse, aí ferrou tudo. Se tombar, já era. E depois, galera, que o Aerotrux saiu atualizando aí, né, as novas versões, o caminhão tá mais difícil de tombar, galera. Porque antes, qualquer... Se você tivesse a 110, a 120, qualquer mexidinha que você dava pros lados no caminhão, alguns tipos de caixa já iria começar a tombar, mano. Agora, você pode acelerar aí. Só se você fizer uma curva, galera. Com tudo mesmo, que o caminhão vai tombar. Mas vai tombar bonito mesmo. Mas agora tá meio difícil de dar quebra de asa. Ó, a paisagem aí tá top, né. O solzão batendo assim, ó. Refletindo. Solzão no final do dia. É, tá caindo já tardezinho aí. Finalzinho da tarde aí. E aqui, galera, é horário de verão. Já são 20 horas e 26, né. Que são 8 horas e 27 aí da noite. E é sol ainda. Tardezinho ainda, ó. A gente tá no mapa também, né. O mapa europeu, né. Na Europa, é assim, né. Só lá que for lá pras 9 horas da noite. Aí lá que for lá pras 8 e 40, 9 horas. Que já começa a escurecer tudo mesmo. Aí já era. E bom também, galera. Que demora a escurecer aí. Quando for 4 e meia, 5 horas da manhã. Já começa a nascer o sol também. Aí fica maneiro. Maneiro, galera. A gente vê o pôr do sol de manhã. Aí é top, galera. A paisagem fica top demais. A gente tá olhando o GPS ali, galera. Tá faltando 95 quilômetros. Tá de boa aí, né. Tá curva violenta aí. Tem. Eu vou reduzir aqui. Que na outra curva lá que eu fiz. Quase que eu tombei o caminhão. Ó, elevei muito pro excesso de velocidade. Preciso radar, galera. Opa, opa. Outra quebra de asa, mano. Que louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Quase que tombei de novo, galera. Deu outra quebra de asa aqui. Essa escane, galera. É muito difícil de controlar ela nas curvas. Porque a carga puxa muito o caminhão pra tombar. Deu outra quebra de asa ali. Ô, louco. Mas agora, galera. Tá faltando 84 quilômetros apenas. Então, só a gente dar uma aceleradinha aí. E o Paulo Vitor dar aquela diminuída na velocidade aí. Nem que eu cobi aquele poeirão de novo. Eu tive que reduzir bastante. Deixa você me cortar agora. Eu tive que reduzir bastante ali na curva ali pra não tombar. Mas, mesmo assim, dá umas quebras de asa louca aí. Aqui na escane, galera. Ela tem um motorzão. Então, você acaba acelerando bem. Ela chega numa curva. Não tem jeito de você frear muito. Aí, a carga acaba puxando o caminhão pra tombar. Eu consegui controlar ali. Não é calçado. Que saiu batendo ali. Mas, agora, eu vou ficar mais esperto nas curvas aí, ó. Tem que fazer mais devagar. Pra não dar treta aí, né. O caminhão não tombar. Se o caminhão não tombar aqui, galera. Aí, já era. Mas, eu acho que já danifiquei bastante a carga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí, eu danifiquei 61% a carga. Vai vendo. A gente tá levando maçã aí, ó. 20 toneladas de maçã. Aí, vamos passar aqui. Vamos dar aquela acelerada pra... Ah, e 58 quilômetros. Estamos chegando aí, galera. Eu não sei como é que tá o vídeo aí, né. Se o vídeo se estendeu aí. Acabou se estendendo muito aí, mas... Mas, assistam aí, galera. Até o final. De boa aí. Pra vocês... Saberem aí das informações que eu falo aí durante a viagem aí. Pra vocês ficarem ligados aí em tudo que eu falei aí. Não tem essa de ficar pulando um pedaço do vídeo, não, pô. Assistam até o final. E dá aquele like no vídeo, galera. Pra você estar nos ajudando aí. Compartilha aí nas suas redes sociais aí também. Beleza? E é nóis aí, ó. É só apertar o botãozinho, né. É só clicar no mouse, pô. Você cumprir o cara, dá um apoio ao cara. E o cara continua fazendo os vídeos maneiros aí. É, ó. É só dar uma clicadinha lá em se inscrever. E se você não é inscrito. E gostou do vídeo, dá aquele likezinho abaixo do vídeo aí. Beleza? A gente já tá quase chegando aqui na cidade aqui. Eu acho que é Verona. Seu nome é... É Verona mesmo. Vamos ver se a gente encontra na... Vamos ver se a gente encontra uma galera aí na cidade aí, né. Algumas cidades aí costuma tá cheio de gente aí. Lá dentro, lá rodando, lá. Pegando carga, entregando carga. Mas vamos ver. A gente vai encontrar bastante gente nessa cidade aí. Ó, tô faltando 25 quilômetros apenas, né. Tá bem pertinho aí. Tá pra chegar de boa aí. A gente vai passar em outro pedágio. Até antes de chegar na cidade, galera. Tem um baita de um pedágio ali, ó. Só pra tirar mais um dinheirinho, né. Do frete aí que a gente arrombou. E o caminhão, galera. Já tá quase no meio tanque ali. Como vocês tão vendo lá no painel, ó. Tá quase no meio tanque. E antes, galera. Opa, opa, opa. Não derrubei a placa. Ah, derrubei a placa sim. Antes de a gente começar a gravar. A gente tava parado naquele posto. Eu abasteci o caminhão, galera. Enchi o caminhão. Já tá quase no meio tanque, ó. Vai vendo. Bebe pra caramba, mano. Carga pesada também, né. É, acaba ajudando aí. Ó, tamo quase chegando no pedágio aí, né. Gastar mais dinheiro com o pedágio aí. Eu acho que foi uns três até agora. Não sei. Não me lembro muito bem, mas... É por aí. Esse pedágio aqui, galera, é baita na entrada e na saída da cidade, né. Se for entrar ou sair da cidade, você tem que passar por ele. Ou não, né. Que tem uma outra saída lá na frente. Você não precisa passar. Mas é, aqui é a principal, né. Você é obrigado a passar aqui. Então, você é obrigado a pagar na saída e na entrada da cidade. Ó, o nosso Streamline aí, né. Tá chique pra caramba. Pena, né, galera. Que o... Multiplay não dá pra você usar mods, né. É só as carguinhas originais do jogo. Os caminhões originais do jogo. Não dá pra você colocar mod nenhum. Então, pelo menos, galera. Não tem limitador de velocidade mais, né. Como tinha antes. Que era só 90 por hora. O caminhão não passava de 90, né. Agora, você pode, eu acho, até 110, né. Que melhorou, né. Que antes, até 90, galera. Se fosse fazer uma viagenzinha aí mais longa. Ia demorava pra caramba. Agora, eu acho até 110. O máximo. Então, acabou ajudando aí, né. E quem sabe, mais pra frente aí. Não... Libera aí os mods aí no Multiplay. Aí, vai ser top, galera. Ó, já chegamos aqui na cidade, né. Agora, só falta ir até a... A empresa aí, onde vai entregar essa carga. Vamos ter que nos separar, né, parceiro. Tô deixando minha carga. Próximo... Na próxima virada aí, então. Opa, passei no sinal aqui. Ganhei aquela multazinha, né. Não, vai. Então, vai na minha frente, então. Pra mim ver onde você vai entregar a carga lá. Vamos ver se você sabe estacionar mesmo. Depois, a gente vai na minha lá e entrega a minha, ó. Que é um lugar diferente, né. A gente pegou, galera. A carga pro mesmo lugar, mas é lugares diferentes. Eu acho que é aqui, Rodrigo. Olha no GPS direitinho aí. E aquela carguinha que aí tá, galera. É meio complicadinha de estacionar. Não é muito fácil, não. É aqui, ó. É aqui ou não? Não, não é aqui não. Mas pode ir mais um bocadinho. Não, é aqui mesmo. Não, como que é? Uai, me gambou aí agora. Não, você veio direitinho. Acho que... É ali mesmo. Deve ser aí mesmo, pô. Dá o rézinho de boa aí. Preciso dar ré ou vou atrapalhar? Vou atrapalhar, né. Galera, ele não é muito bom jogando não, galera. Começou a jogar aí, tem pouco tempo aí, né. Voltou a jogar, né. Que tinha parado aí, né. Então, vamos ver se consegue estacionar aí de boa aí, né. Dirigir na estrada tá de boa agora, quero ver. Vamos ver aqui na câmera zero aqui, galera. A gente acompanha ele aí pra gente não entrar com o nosso caminhão lá dentro também. Que acaba atrapalhando, né. Ó, a gente acompanha tudo pela câmera aqui, ó. Essas carguinhas, galera, pequenas aí, ó. Elas são mais complicadinhas de estacionar do que as grandes. Ó, estamos aqui dentro da empresa aqui, ó. No pátio de... De descarrega, né. De carregar e descarregar. Ó, ele tá manobrando ali, ó. Vamos ver. Como é que vai ser. Vamos ver o que vai dar agora, né. Sorria, se está sendo filmado. Vai lá. Quero não. Nossa, a carguinha é bem complicada. Tem uma outra, galera, menorzinha. Desse tipo aí, ó. Mais complicada ainda. E eu também, como vocês veem nos vídeos aí, galera. Eu não sou muito bom pra manobrar, não. E com a câmera do lado de fora. Ainda mais se... Imagina se fosse que a câmera der no caminhão. Aí que negócio não ia sair mesmo. Ó, como vocês estão vendo o TAB aí também, ó. Tem pouca gente nessa cidade, né. Pouquíssimos aí, ó. Agora vai, Rodrigo. Tá gostando. Agora vai. Vai devagar. Na hora que você estiver dando resta, vai virando devagar e virando devagar. Ficou muito rápido, atrapalha tudo. De boa, devagar. Agora vai. Entregues. Aí, parceiro. Entregue. Então, bora lá pra que você vai acompanhar eu até na minha empresa lá. Agora deixa eu mudar de câmera aqui, galera. Enquanto ele chega lá. Deixa eu mudar pra câmera do caminhão aqui, ó. Que eu deixei do lado de fora aqui, né. Ah, chove. A empresa que eu tenho que descarregar fica pra cá. Tá saindo aí? Tá saindo, pode ir. Vambora. Agora eu vou parar nesse sinal aqui não, galera. Não paro em sinal não. Eu passo sinal vermelho mesmo, não tem problema não. Ó, ó, ó o maluco passando aqui, ó. Ó, ó o cara doido, rapaz. Ó, tombeu o caminhão dele. Pô, maluco. Tá doido, cara. Manézão. Sai atravessando a minha frente igual maluco, pô. Se fudeu aí. Cara louco, mano. Você viu, galera? Saiu atravessando a minha frente sem do nada, pô. Deu ruim pra ele que o caminhão dele tombou, né. Virou ali. O meu aí só danificou meu caminhão. Mas tem problema não. Bom, pra ele aprender a não sair atravessando a frente dos outros. Ele nem sabe pra que lado que eu vou e sair atravessando a minha frente, pô. Que isso, cara louco. Ó, tamo quase chegando aí, né. A nossa empresa aí. Quando a gente vai descarregar. Eu tô passando sinal vermelho mesmo. Não tem problema não. E ele também passou lá no sinal vermelho, tá, galera. Se vocês falarem, você bateu porque você passou no sinal vermelho. Ele também passou. A gente vai entregar aqui, ó. No Carrefour. Ó, de boa aqui. Deixa eu só entrar aqui. Esse lugarzinho é complicadinho de entrar. E descarregar, né. Aqui não tem colisão, né, galera. Nem entre as cargas, nem de caminhões. Você pode sair atravessando o caminhão, atravessando carga. De boa aí. Não tem problema nenhum. Vamos ver, galera. Como é que vai sair a parte de estacionamento aqui. Opa, já saiu um pouquinho errado aqui. Eu não sei por que, galera. Mas essas cargas, assim, de Sider, assim, dessas cargas aqui, como a gente tá, é mais complicadinho de estacionar do que as outras lá, né. Aqui, galera. Também precisa ficar muito certinho, não. Se deu mais ou menos aqui, tá bom. Deixa eu só puxar um pouquinho pra frente aqui, ó. Pra poder acertar aqui. A gente já... Descarrega. Deu não? Vou ficar pra frente, então. Eita, dando mal funcionamento. O cara bateu ali, né, meia roda. Acertou meu caminhão ali com tudo. Aí, já deu aqui. Deixa eu entregar aqui. Ficou meio torto, mas... Já deu, tá beleza. Ó, foi imprudência, né, que... A gente sofreu algumas colisões durante a viagem. O maluco só atravessando meu caminhão ali, igual um doido. Então, acabou atrapalhando tudo aí. Deixa eu só manobrar aqui. Os agradecimentos finais aí, né. O nosso parceiro aí, o Paulo Vito aí, né. Que jogou com a gente aí. Participou do vídeo aí. Então, é isso aí, galera. E você gostou do vídeo? Como eu já disse aí, dá aquele likezinho. Inscreva o nosso canal, você que não é inscrito. Compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais. Curte a nossa página no Facebook. Que o link tá na descrição do vídeo. Então, é isso aí. Palavrinhas finais, Paulo Vito? Agradeço a participação. Agradeço a ter chamado. Participar desse vídeo aí. Muito show. E espero participar de próximos comboios aí. É isso aí, Rodrigo. Continua sim. Valeu aí, galera. Um forte abraço a todos. E valeu.